Muito bem, antes de terminar aqui o nosso estúdio e uma nota, seis procuradores enviaram hoje ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido para que ele ofereça denúncia contra o presidente Bolsonaro pelo crime de causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Eles destacam que também poderiam ser imputados ao presidente os crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e prevaricação. Era nosso assunto de agora há pouco, até que ponto isso chega também ao presidente da República. É, tem que entender o que caracterizaria esses crimes. Mas ontem o presidente voltou às redes sociais e com patrocínio do Facebook, que hoje é uma plataforma que patrocina campanhas antivacina, de desinformação sobre a Covid e mais uma vez ele prestou um desserviço dizendo o seguinte, eu vou pegar aqui exatamente, ele estava citando um asilo em Sergipe, que disse, olha, os 25 idosos de lá foram tratados com ivermectina, vitamina C, vitamina D, própolis, pegavam só duas vezes ao dia e não tiveram nem gripe. E aí depois o ministro Tarcísio estava com ele e falou assim, eles foram vacinados. Ah é, já foram vacinados, ou seja, a vacina é um detalhe e esse tratamento não. Então ele voltou e só para encerrar com a frase dele, mais cedo, mais tarde, vai ser comprovado que ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina C, vitamina D, realmente não deixa aumentar a carga viral e cura da Covid-19. Palavras de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Palavras de ontem do presidente Jair Bolsonaro.